Uma aula diferente. Os estudantes da Rede Municipal de Andradas receberam a visita de representantes da multinacional Kohler. A proposta foi falar sobre a importância da preservação do meio ambiente. Com uma linguagem direcionada para crianças, aconteceu a exibição de um vídeo e orientações sobre como ajudar a natureza. Eu aprendi que tem que cuidar da natureza, que a gente depende muito da água. Porque falar do meio ambiente, várias coisas muito importantes. Uma semente que vai crescer. Obrigado muito, Kohler. Essa ação foi comemorativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado no dia 5 de junho. As palestras aconteceram nas escolas José Bonifácio, José Luiz Saceron, Floriza Maniácia e Televisão e Paulo Drummond de Andrade. A Kohler desenvolve suas atividades com responsabilidade socioambiental, com foco na preservação dos recursos hídricos. Entre as propostas está a conscientização da comunidade. O tema principal que a gente trouxe hoje para a palestra é sobre conscientização e preservação do uso da água. Então, no conteúdo da palestra, a gente vai trazer um pouquinho desde a apresentação da nossa empresa, e o que a gente trabalha em relação a essa questão do reaproveitamento e o uso ideal da água. E aí, no decorrer da palestra, a gente vai falar um pouquinho de tudo. A gente vai falar sobre ciclo da água, e aí, no decorrer dessa palestra, a gente vai falar sobre reciclagem, vai falar os conceitos do que a gente consegue reutilizar e economizar água em casa, em cada cantinho de casa, e trazer esse a mais de conscientização para eles. As crianças se tornam multiplicadoras da informação, levando para suas famílias o que aprenderam na escola. No final da palestra, todos ganharam sementes, um estímulo para o plantio de novas árvores. As equipes pedagógicas e os alunos ficaram satisfeitos com o trabalho. Agradeceram a equipe Kohler por essa iniciativa. Conscientizando o uso da água, preservando, e as ações que a empresa faz também para preservar, mesmo utilizando muita água para o seu trabalho, mostrando para eles como é possível fazer esse tratamento, e também encantando as crianças, trouxeram o filminho, tudo muito lúdico, para que os nossos pequenos pudessem entender, e um agrado, uma surpresa e um presente, para eles poderem plantar, cultivar e cuidar um pouquinho da natureza, que é o projeto que a Kohler faz, e junto com a educação, para a Semana do Meio Ambiente, que é o dia 5. Olha, para nós foi muito bom, a gente gostou muito, né, e a Escola Floriza, dessa iniciativa da empresa Kohler, porque veio de encontro com o projeto que a gente está iniciando já há um mês, aqui na escola, né, e cada turma está desenvolvendo um trabalho sobre reciclagem, meio ambiente, natureza, contação de história, então foi muito bom essa palestra da Kohler, né, eu acho que é um momento diferente de aprendizagem para as crianças. Eu aprendi que não pode desperdiçar água, senão a gente morre, aí a gente fica sem água para beber. Como economizar água, a não jogar a água fora, que dá para fazer alguma coisa com a água, e sempre dar um jeito e também não desmatar as coisas. Gostei muito dessa palestra hoje. Outro projeto direcionado para o público infantil é o Kohler Kids. Filhos de colaboradores são sorteados para visitar a multinacional. O foco deste ano também foi o meio ambiente, além de mostrar para as crianças a importância do uso de equipamento de proteção individual. É uma imagem do mundo abraçado por uma corrente de crianças, Então o foco nosso realmente é enxergar que as crianças são o futuro do nosso planeta. Então é através deles, dessa sementinha que a gente planta neles agora, que a gente consegue essa preservação no futuro que a gente tanto precisa. Música 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 Música